Morreu o chefe da máfia siciliana, Mateo Messina Denaro. Capturado em janeiro após três décadas foragido, o chefe da máfia de 61 anos morreu em um hospital no centro da Itália. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo presidente da Câmara de Láquila. Messina Denaro havia feito tratamento para câncer no cólon enquanto estava detido em uma prisão de segurança máxima, mas foi transferido para o hospital no mês passado, depois que o estado de saúde piorou. Messina Denaro foi um dos chefes mais cruéis da Cosa Nostra, retratado nos filmes O Poderoso Chefão. Ele foi condenado pelos tribunais por envolvimento no assassinato do juiz antimáfia Giovanni Falcone em 1992 e em ataques à bomba mortais em Roma, Florença e Milão em 1993. Nesse ano, desapareceu e passou as três décadas seguintes em fuga, enquanto o estado italiano reprimia a máfia siciliana. Mas ele permaneceu no topo da lista dos mais procurados da Itália e acabou se tornando uma figura criminosa lendária. A Câmara de Láquila